Para a força da Sena, R$ 5,00 R$ 5,00, para homenagem, o votado, R$ 5,00. E a rita serrante da comunidade, sofreu a тотa de hoje, de um rito do amor, de uma naqueira, de homenagem, para a força da Sena, R$ 5,00 R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 5,00, está bonito. Eu serei roupal de melhor refrigerator que challenges. Mas eu estou... 25 reais. 25 reais. 25 reais. 25 reais. 25 reais.